Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha das Mecanatulipas Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Que lindo! O seu destino é a Ilha das Mecanatulipas! Essas tulipas são as mais lindas que eu já vi! É! E elas estão cheias de néctar que precisa ser colocado na máquina de mecanamel e transformado em mel! Mel? Que gostoso! Essa vai ser uma missão bem gostosa! Não vai ser gostosa se as mecanabelhas preguiçosas não fizerem seu trabalho! Em vez de coletar o néctar das tulipas, elas só querem brincar! E isso significa nada de mel! Você disse sem mel! Mas eu adoro mel! A missão de vocês é fazer com que aquelas mecanabelhas preguiçosas recomecem a fazer mel! Mecanimais, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Vamos! Sim, beleza! Uou! Legal! Uou! Chegamos! Ilha das mecanatulipas! Essas flores têm cheiro doce! Isso é porque elas estão cheias de néctar! O que quer dizer que as mecanabelhas não fizeram seu trabalho! Onde estão as mecanabelhas? Ai! Para com isso, mecanas abelhas! Estão me deixando tonto! Desculpe, Comodo! As mecanabelhas me deixaram tonto! Eu reparei! Oi! Abelhinhas! Vocês não estão se comportando! Deviam estar trabalhando! É, como o Corujão falou! Todas as mecanas abelhas só querem ficar brincando! Então, vocês querem brincar, não é? Então, vocês topam um jogo de coletar o néctar? Um jogo? É isso! Sasquatch, você é brilhante! Eu sou? Ah, sim, sou! Por que eu sou brilhante mesmo? Talvez a gente consiga que as mecanabelhas façam seu trabalho tornando ele um jogo! Vejam isso! Unicórnio! Mecana! Voa! Certo! Mecana abelhas estão prontas para um jogo divertido? É chamado de Meet Your Leader. Ele é jogado assim. Eu sou a líder e vocês precisam fazer tudo o que eu faço. Tá bom? Ótimo! E lembrem-se, imitem o líder. Primeiro, vocês pegam um balde de mel. Imitem o líder. E agora, sigam o líder até as tulipas. Tá dando certo! As mecanabelhas estão brincando e trabalhando! Enchem seus baldes com néctar de tulipa. Anda, mecanabelhas! Não é divertido? Imitem o líder. Agora para a máquina de mel. Imitem o líder, mecanabelhas! Bom trabalho, unicórnio! Vamos encher essa máquina logo, logo! Anda, mecanabelhas! Ainda estamos brincando! Imitem o líder! Bom trabalho, mecanabelhas! Não foi um jogo divertido? Foi muito divertido! Anda, Komodo! Vamos jogar! Eu vou ser o líder, tá bom? Aham! Imitem o líder! Sasquatch! Olhe para onde você está! E aí, o mel já está pronto? Está, está! Ainda não! O néctar de tulipa ainda precisa passar por essa mecana máquina de mel. Primeiro, ligamos ela. Ai, não! Parece que essa máquina não está funcionando! Ai, não! Então nada de mel! O que está errado? Ah, vários pedaços da máquina se soltaram. E se não forem colocados de volta, a máquina de mel não vai funcionar. Fazer essa máquina funcionar é trabalho das mecanabelhas. Elas é que deviam consertá-la. Mas se não for um jogo, elas não fazem nada. Então a gente devia inventar um novo jogo usando as peças que faltam. Ótimo! Outro jogo! Mas que tipo de jogo usa peças que faltam? Eu sei! Quebra-cabeças! Eles têm pedaços que faltam! Ah, eu adoro quebra-cabeças! Eu posso jogar? Posso montar o quebra-cabeças? Deixa eu ver. Onde essa peça engraçada encaixa? Sasquatch, esse é um jogo para as mecanabelhas. Não se lembra? O quê? Ah, é. Ei, mecanabelhas! É hora do quebra-cabeças! Vocês só precisam pegar uma peça, encaixar no lugar, e aí... Ela caiu! Olha, as peças estão muito soltas. Precisamos de uma ferramenta para parafusá-las bem apertadas. Você disse ferramenta? Deixa isso comigo! Comodo! Mecana, hein, jengoka! Olha! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Vamos lá, Mecanabelhas, vocês descobrem! As Mecanabelhas conseguiram! O Komodo fez virar o jogo! Legal! Agora é hora do mel! Tá funcionando! Mel, mel, mel! O Rex gosta mesmo de mel! Que delícia esse mel! Ah, que pena! O mel fica pingando da máquina! E a máquina não quer desligar! Ai, temos que salvar o mel! Olha! As Mecanabelhas têm muitos jarros vazios! Deve ser pra eles que vai o mel! Mecanabelhas, vocês querem disputar outro jogo? Tá! Vamos jogar o Seu Mestre Mandou! Posso jogar? Posso jogar? Claro! Todo mundo pode jogar! Agora, quando ouvirem eu dizer Seu Mestre Mandou, vocês precisam fazer o que o Mestre mandar! Prontos? Certo! Seu Mestre Mandou pular para cima e para baixo! Seu Mestre Mandou batam palmas! Agora, batam os pés! Ai, Sasquatch! Ela não disse Seu Mestre Mandou! Ah! É! Desculpe! Certo, pessoal! Seu Mestre Mandou pegar os jarros de mel e enchê-los! Agora, Seu Mestre Mandou levar os jarros de mel de volta para as prateleiras! Uhul! Sasquatch! Devagar! Vai derrubar o mel! Mecanabelhas, rápido! Seu Mestre Mandou pegar os jarros caindo! Mandaram bem, Mecanabelhas! Vocês conseguiram! Vocês terminaram a colheita do mel! Mecanimais, missão cumprida! Yeah! Mecana, podemos provar desse mel super gostoso? Podemos! Por favor, por favor! Nós, Mecanimais, podemos! Eu, Mecanimais, vamos! Eu, Mecanimais Bien ! Se inscreva no canal Se inscreva no canal